Olá pessoal, estou aqui com vocês para mais uma das nossas aulas e hoje nós vamos falar da calorimetria. Nós vamos definir o calor, vamos aprender como se calcula esse calor, as modalidades do calor, o calor sensível, o calor latente e vamos começar com a definição do calor. Observe então o visual que eu fiz para definir esse calor. Nós temos aí uma fogueirinha, essa fogueirinha transmite uma energia térmica que vai até esse corpo, esse bloco que está aí do lado. Essa energia térmica transitando entre a fogueira e esse bloco, nós chamamos de calor. Então calor é a energia térmica transitando de um local de maior para um local de menor temperatura. Bom, observe em que quando nós temos essa transmissão de energia térmica, ocorre que um dos corpos pode sofrer aquecimento e esse aquecimento pode chegar a atingir a mesma temperatura do emissor de calor, aquele que está emitindo a energia térmica. Então observem essa nova tela. Tem o corpo A com uma temperatura θA, temperatura de A maior que a temperatura de B e observem que o A está emitindo sua energia térmica para o B. Ele está mais quente e transmite energia térmica para o corpo B. Essa energia térmica que está transitando entre os corpos A e B é o que nós chamamos de calor. Conforme o A vai perdendo essa energia para o B, a temperatura do A vai diminuindo. Consequentemente, conforme o A recebe essa energia térmica, sua temperatura vai aumentando. De modo que vai haver um momento em que as temperaturas de A e B são exatamente iguais. É quando se atinge o chamado equilíbrio térmico. Então nós temos aí a temperatura de equilíbrio. Quando as temperaturas dos corpos A e B se igualam, essas temperaturas chegam a um único valor, nós dizemos que se atingiu o equilíbrio térmico. Bom, então vocês viram aí a definição clara do calor. Agora esse calor pode provocar uma mudança de estado no corpo, como simplesmente pode alterar a temperatura desse corpo. Então nós temos aí duas modalidades para o calor. Uma em que ele altera simplesmente a temperatura e uma outra que ele pode mudar o estado de agregação da matéria. Então vamos observar um outro visual para a gente diferenciar essas duas formas de calor. Nós temos aí, por exemplo, uma fogueirinha. Do lado esquerdo um bloco de metal. Do lado direito um bloco de gelo. Observe então que o fogo aí está fornecendo calor, irradiando o calor em sua volta. Parte desse calor absorvido pelo metal, parte do calor absorvido pelo gelo. Bom, observe que esse fogo vai aquecer o metal, portanto no metal ocorrerá uma variação de temperatura, enquanto que o gelo vai sofrer uma mudança de estado, vai derreter o gelo. Então olha lá, só confirmando, calor que muda a temperatura, que varia simplesmente a temperatura, calor sensível. Calor que muda o estado físico, calor latente. Bom, nós vamos então agora fazer o seguinte, nós vamos definir algumas grandezas para chegarmos ao cálculo do calor sensível e depois ao cálculo do calor latente. A primeira grandeza que nós vamos definir é a capacidade térmica ou capacidade calorífica de um corpo. A capacidade calorífica mede a quantidade de energia que esse corpo necessita para ter sua temperatura elevada de um grau. Observe então como fica essa definição. nós temos um corpo antes de receber calor a uma temperatura θ1, depois que ele recebeu uma certa quantidade de calor, ele passou a ter uma temperatura θ2, ou seja, sofreu uma variação de temperatura. Então como eu já disse, capacidade mede a energia que esse corpo precisa para ter alterado a sua temperatura em um grau. Portanto ele mede a quantidade de calor recebida em função da sua variação de temperatura. Percebam que essa capacidade térmica também depende da massa desse corpo. Se eu tenho uma quantidade menor de massa, eu preciso de uma quantidade menor de calor para variar a temperatura. Se eu aumento a massa, eu vou precisar de mais energia, de mais calor para variar aquela temperatura de uma mesma intensidade. Portanto está vinculada a massa. E também está vinculada a substância que compõe esse corpo. As substâncias, elas se comportam de maneiras diferentes, ou seja, tem substâncias que são melhores condutores, outras que são piores condutores ou até isolantes térmicos. Então depende também da substância. Então segunda definição da capacidade calorífica, C, capacidade calorífica, é dada pelo produto da massa desse corpo e pelo calor específico sensível, que é uma constante característica de cada material. Então nós definimos aí a capacidade térmica ou capacidade calorífica e nós vamos verificar então as unidades que a gente vai utilizar aí para representar essa grandeza. Observe um quadro de unidades então. Nós temos aí um sistema internacional, a unidade da quantidade de calor, que é aquele Q, é dada em Joule, a unidade da temperatura é dada em Kelvin no sistema internacional e a unidade da capacidade térmica então será Joule por Kelvin. Já uma unidade que nós utilizamos aí na calorimetria, é a mais usada inclusive, a quantidade de calor é dada em calorias. A unidade da temperatura nós vamos utilizar a escala Celsius e a unidade da capacidade térmica então será caloria por grau Celsius. Bom pessoal, dessas duas definições de capacidade térmica nós podemos unificar essas equações e obter lá o que nós chamamos de cálculo da quantidade de calor sensível. Vamos observar então a demonstração dessa equação que permite calcular a quantidade de calor sensível. Olha, nós temos a capacidade térmica como sendo então a relação entre quantidade de calor e variação de temperatura. Multiplicando membro a membro essa equação por variação de temperatura, nós temos C vezes Δθ, capacidade vezes variação, igual a Q sobre Δθ, calor sobre Δθ, multiplicado ainda pelo mesmo Δθ, que é a nossa variação de temperatura. Simplificando então o segundo termo, nós temos que a quantidade de calor é dada pelo produto da capacidade térmica por variação de temperatura. Nós vimos lá na segunda definição de capacidade térmica que ela é dependente da massa e do calor específico sensível da substância. Então nós podemos substituir aí a capacidade térmica por mc, massa vezes calor específico sensível. Daí então nós chegamos à equação fundamental. Quantidade de calor é o produto da massa pelo calor específico sensível e ainda pela variação da temperatura. Bom, as unidades que nós vamos usar aí para esse calor específico sensível no sistema internacional seria o joule por quilograma e Kelvin, né? E Kelvin, na escala Kelvin para o sistema internacional. Na unidade prática nós usamos aí a caloria por grama e graus Celsius. Bom, falamos de caloria, o que vem a ser essa caloria? Essa unidade de caloria foi definida e nós vamos aproveitar então a definição da caloria para também calcularmos o calor específico sensível da água. Observe então essa definição de caloria e o cálculo do calor específico sensível da água. Então em laboratório foi colocado num recipiente um grama de água, mediu-se a temperatura dessa água encontrando 14,5 graus Celsius e definiu-se que a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura dessa água de 14,5 a 15,5 graus Celsius seria então denominada uma caloria. Então assim definiu-se a caloria. Caloria é a quantidade de energia necessária e suficiente para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Bom, se você tem a quantidade de calor, tem a massa e tem a variação de temperatura, utilizando a equação fundamental você calcula o calor específico sensível da água. Quantidade de calor, 1 caloria. Massa, 1 grama. Calor específico sensível você está procurando e a variação de temperatura da água foi de 1 grau Celsius. Fazendo então todas as operações matemáticas difíceis, você vai chegar ao calor específico sensível da água, 1 caloria por grama e grau Celsius. Então nós vimos aí a definição da caloria e calculamos o calor específico sensível da água. O que nós vamos observar agora é um sistema fisicamente isolado, composto por alguns corpos que estão a diferentes temperaturas. O que vai acontecer na troca de calor entre esses corpos, o que é um calor cedido, o que é um calor recebido. Fiz aí para você um visual para a gente comparar essa troca de calor entre esses corpos que compõem o nosso sistema fisicamente isolado. Nosso sistema físico isolado termicamente então é composto por alguns corpos, eu coloquei 5 corpos aí dentro do nosso sistema. Nós temos corpos mais quentes, outros menos quentes, ou seja, corpo quente e outro frio, diversas temperaturas e nós temos aí então calor cedido e calor recebido. Quando o corpo cede calor, sua temperatura diminui, sua variação de temperatura é negativa, consequentemente o seu calor é cedido, é negativo. Se o corpo recebe calor, sua temperatura se eleva. Se então a temperatura se eleva, nós temos aí uma variação positiva e o calor recebido então é positivo. Perceba que todo o calor cedido dentro do sistema será recebido também dentro do sistema, uma vez que ele está isolado termicamente. Então nós podemos dizer que o somatório do calor cedido é exatamente igual ao somatório do calor recebido. Como esses calores cedido e recebido têm os mesmos módulos, lembrando que o cedido é negativo e que o recebido é positivo, quando somarmos todo o calor trocado dentro do sistema, esse somatório será igual a zero. Então somatório do calor trocado no sistema igual a zero. Pessoal, então visto aí o nosso balanço energético, esse sistema termicamente isolado, visto o calor sensível, vamos falar um pouquinho das mudanças de estado. Agora, estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Como é que a gente faz para transformar um corpo sólido em líquido, líquido em gasoso e assim por diante. Também preparei um visual para a gente entender melhor isso aí. Dê uma olhada no nosso visual. Mudanças de estado, nós temos um sólido que vai se transformar em líquido. Então nós fornecemos calor para o sólido e ocorre o que nós chamamos então de fusão. Ele passa do estado sólido para o estado líquido. Se continuarmos fornecendo calor a este líquido, ele vai se aquecendo até atingir a sua temperatura de ebulição ou vaporização. E vai passar então do estado líquido para o estado de vapor ou estado gasoso. Então retirando um pouco de calor desse gás, eu posso fazer o processo inverso, transformar de gasoso para líquido. Ou seja, nós vamos ter a condensação ou liquefação. Se tirarmos calor do líquido, ele volta a ser sólido, temos aí a solidificação e existe ainda a possibilidade de transformarmos sólido direto para gás, ou seja, a chamada sublimação. O que acontece, por exemplo, com o gelo seco, com a naftalina. Passam do estado sólido direto ao estado gasoso. E do gasoso para o sólido, também chamamos de sublimação ou resublimação. É o caso do gás naftaleno, que volta a ser a naftalina. Também o gelo seco, que passou do estado sólido para o gasoso, pode, no processo, voltar do estado gasoso para o estado sólido. Bom, pessoal, então como nós vimos, essas mudanças de estado estão vinculadas a três leis importantes. Primeira lei, durante a mudança de estado, a temperatura não se altera. Ela se mantém constante. Segunda lei, durante a mudança de estado, se a pressão for alterada, a temperatura de mudança de estado também será alterada. Lembra da panela de pressão. Você muda a pressão, muda a temperatura de mudança de estado. Terceira e última lei. Toda substância tem as suas temperaturas próprias de mudança de estado. Cada substância tem uma temperatura própria para fusão e uma temperatura própria para ebulição. É óbvio que algumas substâncias não mudam de estado. Elas se desintegram antes disso. Então ficam valendo essas três leis. Agora, quando o calor muda o estado físico, nós temos que calcular esse calor, porque ele agora não é mais sensível, é calor latente. Preparei uma tela para a gente calcular esse calor. Dê uma olhada. Olha lá, a quantidade de calor latente é dada pelo produto da massa e pelo calor latente, não tendo agora a variação de temperatura. Lembra da primeira lei? Durante a mudança de estado, a temperatura se mantém constante. Então nós temos aí massa multiplicada pelo calor específico latente. No sistema internacional, a unidade do calor é joule, nós já vimos, massa quilograma e o calor latente então será dado, né? O calor latente específico será dado em joule por quilograma. Unidade prática, o calor é dado então em calorias, a massa em grama e nós vamos usar aí para o calor específico latente a caloria por grama. O que nós tínhamos então para falar de calor era isso, pessoal. E por hoje é só, até o nosso próximo encontro.